Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor, a todos meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo obrigado por estar conosco diariamente neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. A minha recomendação diariamente, e eu reforço aqui mais uma vez, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para alma e sabedoria. Estamos aqui para o nosso trezentésimo, vigésimo, sexto encontro, bênção pura, sua vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação do livro 1º de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, com a palavra-chave, resista ao maligno. A palavra diz, sede sóbrios e vigilante, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, resiste-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, graças a Deus. Querido Jesus Cristo, entro na sua presença agora, para que esta palavra seja guiada por ti, para que vidas sejam alcançadas, edificadas, restauradas, para que sejam fortalecidas no tempo da diversidade. Através do Espírito Santo, use meus lábios e a minha mente, para que tudo isso seja para a honra e a glória do seu santo nome. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, explicarei versículo a versículo. No versículo 8, sede sóbrios, mentalmente autocontrolados, vigiai, esteja alerta e vigilante, porque o diabo vosso adversário anda ao vosso derredor, brandando como o leão buscando a quem possa tragar. Enfrentamos um adversário muito poderoso. 9. A qual, ao diabo, resiste firmes na fé. A fé sempre se refere ao que Jesus fez na cruz. Nossa fé deve estar fixada sempre nessa obra concluída, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todo cristão verdadeiro enfrenta os ataques violentos do maligno. Continuando, dois pontos que destaco na mensagem de hoje. A vitória sobre o diabo é ganha por resistência. No poder de Deus, conforme o versículo 10. Até a morte. Apocalipse 12, versículos 9 e 11. Está em vista a negação da fé. Carta do segundo século descreve os crentes que inicialmente negaram a fé, mas depois, arrependidos, se firmaram como devorados e vomitados pela besta. Um outro ponto na mensagem. Os leões atacam os animais doentes. Jovens, jovens ou dispersos, escolhem vítimas que estão sozinhas ou distraídas. Pedro nos adverte a tomarmos cuidado com Satanás quando estivermos sofrendo ou sendo perseguidos. Ficamos especialmente vulneráveis aos ataques de Satanás quando nos sentimos sós, fracos e impotentes. Quando estamos afastados dos demais crentes e tão envolvidos em nossas dificuldades que nos esquecemos de estar alertas quanto ao perigo. Durante os tempos de sofrimento, procure o apoio de outros cristãos. Mantenha os seus olhos em Cristo e resista ao diabo. Então, diz Tiago, ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Corroborando ainda mais para o nosso conhecimento, no versículo 8 destaca o vosso adversário. O inimigo que implore, pleiteia contra você e sua grande causa depende e tem como alvo a sua própria alma. O trabalho dele é andar ao redor procurando a quem possa tragar. Seu objetivo é devorar e destruir as almas, dia e noite. O diabo fica rondando, estudando e maquinando sobre quem poderá enredar para a ruína eterna. Como o leão que ruge, faminto, veróis, forte e cruel, o violento e incansável perseguidor de almas. Destaco no versículo 9, ao qual resiste firmes. A fé dos indivíduos é que era o alvo de Satanás. Se pudesse reverter sua fé e atraí-los para a apostasia, ele sabia que alcançaria o seu objetivo e arruinaria a alma deles. Portanto, para destruir a sua fé, ele levanta amargas perseguições e envia as grandes potestades do mundo contra eles. Eles precisam resistir esta forte, aguilhoada e tentação permanecendo fundamentados e resolutos e firmes na fé. O objetivo de Satanás ao levantar perseguições contra os fiéis servos de Deus é levá-los à apostasia por causa dos seus sofrimentos e assim destruir a sua alma. Você deve moderar a sua afeição para com as coisas deste mundo. Do contrário, Satanás o vencerá. A consideração sobre o que outros sofrem é adequada para nos encorajar a carregar a nossa porção em qualquer aflição. As mesmas aflições acontecem com os nossos irmãos que estão no mundo. Outro ponto importante para angariarmos conhecimento, o inimigo de vocês, o diabo. Quando o inimigo percebe que há humildade no corpo de Cristo, ele fica impaciente por saber que precisará agir com mais sutiliza para tentar invadir este terreno. Porém, a nossa defesa vem quando estamos unidos em Cristo pela fé e assim o próprio Deus nos dará segurança contra o inimigo, pois dele é toda a honra e toda a glória e a ele pertence o poder. E finalizando a nossa primeira parte do estudo, Satanás é um inimigo poderoso. Ele é uma serpente que pode nos picar quando menos esperamos. O diabo é um destruidor e um acusador. Conforme Zacarias 3, versículos 1 a 5 e Apocalipse 12, versículos 9 a 11. Ele tem grande poder e inteligência e uma hoxe de demônios que o ajudam em seus ataques contra o povo de Deus. Efésios 6, versículo 10. Sem dúvida, trata-se de um inimigo terrível, por isso nunca devemos zombar dele, ignorá-lo ou subestimar sua capacidade. Devemos, isso sim, estar alerta e ter a mente sob o controle em se tratando de nosso conflito com Satanás. Antes da nossa mensagem final, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas e transformadas, sobretudo no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com esta reflexão para as nossas vidas. Você deve manter a sua mente clara e alerta. Então o seu corpo estará preparado. Mas o diabo não é vencido apenas por meio disso? Ao manter a sua mente clara e alerta, você simplesmente dá ao seu corpo menos razão para pecar. A sua verdadeira espada é permanecer firme e forte na fé. Se você alcançar a compreensão da palavra de Deus no seu coração e agarrar-se a ela com fé, o diabo não poderá vencer. Ele terá de fugir. Se você for capaz de dizer, meu Deus, disse isso e eu me firmo nisso, você observará que o maligno fugirá rapidamente. Em seguida, a apatia, o desejo maligno, a ira, a ganância, o desespero e a dúvida logo desaparecerão. Mas o diabo é astuto e não quer deixá-lo chegar a esse ponto. Ele tenta apanhar a espada da sua mão. Se ele fizer você preguiçoso de tal modo que seu corpo se torne fraco e fique fora de controle, ele poderá arrancar a espada da sua mão. Foi exatamente o que ele fez com ela. Ela tinha a palavra de Deus. Se Eva tivesse se agarrado à palavra, ela não teria caído. Mas, quando o maligno viu que ela segurava a palavra frouxamente, ele a arrancou do coração dela. Ela deixou que isso acontecesse e o diabo venceu. Pedro nos instruiu sobre como devemos lutar contra o diabo. Essa luta não exige muita correria nem a realização de tipos especiais de obra. Pelo contrário, ela não requer nada mais do que agarrar-se a palavra por meio da fé. Se o maligno deseja levá-lo ao desespero por causa do seu pecado, então agarra-se a palavra de Deus. Ele promete o perdão dos pecados. Confie na palavra de Deus e o maligno o deixará em paz rapidamente. Olha, meu irmão, antes da nossa oração, Satanás não é uma brincadeira, um faz de conta. Ele e seu poder são reais e querem fazer o mal. Na sua família, nos seus projetos, na sua finança, na sua saúde. Mas, ao invés de gastar nosso tempo nos preocupando com ele, devemos resisti-lo quando somos tentados e focar em Jesus. Ele é o único que ganhou a batalha no Calvário, triunfando sobre Satanás. Ele tomou a maior arma de Satanás. Agora podemos resistir e Satanás fugirá de nós. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Muitíssimo obrigado, Papai, todo poderoso Deus, por enviar Jesus para quebrar o poder de Satanás sobre nós, através da morte do Salvador. O Senhor me assegurou de que a minha morte não será o fim do nosso relacionamento, e sim o começo da vida com o Senhor de forma eterna, eternamente, hoje, Pai. Porém, peço que o Senhor me ajude especialmente a resistir ao poder de Satanás sobre a minha vida, a minha família, meus projetos, a minha saúde, meus parentes queridos, a cada um que está ouvindo essa mensagem. Nas finanças, Pai. Nas maneiras às quais o Senhor conhece. Nossos medos, frustrações, perturbações, lutando contra a ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, depressão. Nas labutas contra as enfermidades, radioquimioterapia, hemodiários. Crianças enfermas, filhos perdidos, divórcios rondando, Pai. Através do poder e do nome de Jesus, eu oro e proclamo a vitória sobre o mal. Toda honra e toda glória seja dada a ti em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem. A sua responsabilidade no dia de hoje, ele faça o convite. Faça parte da nossa família aqui embaixo. Seja membro. Abençoe a obra para que mais vidas sejam abençoadas. Até o próximo estudo e que Deus nos abençoe. Abençoe a obra para que mais vidas sejam abençoadas.